É comi coa, né gato? Eis-me aqui em Garanhuns, hoje domingo, dia 19 de novembro. Acabei de me deliciar aqui com o melhor churrasco de Garanhuns, rei da picanha, galera. Esse nome aqui, ó, nessa churrascarinha eu confio em fazer minha refeição. Trazendo um recadinho pra vocês, aqui em Garanhuns também, chique básico. Do chique ao básico, uma loja no centro da cidade que vende de tudo no melhor preço. E trazendo pra vocês também aqui, pessoal, GC Multimarcas, o lugar de comprar o seu carro aqui em Garanhuns. Um abraço a vocês, um ótimo domingo. Tchau e obrigado. Fala, galera! Ei, galera! Pessoal, o palco hoje é Garanhuns, ó. 18º Motofest de Garanhuns. Um evento realizado por... Juscelio Guará, galera. É isso aqui, ó, Garanhuns é o palco, viu? Dá uma mostradinha a vocês aqui. Que horas sendo essas luzes, irmão? 5h40, 6h. Aí, pessoal, 5h40, 6h. Esse cara aqui é quem toma de conta aqui, é? Você é o vigia. É. É o cara que toma de conta, né? É. Valeu, garoto! Na hora, tranquilo. Pode pisar na grama aqui, não pode vir? Pode. Isso aqui, pessoal, fica tudo bem iluminado à noite. Eu vou vir mostrar pra vocês. Por enquanto, é só uma prévia. Ei! Olha o trem lá de Papai Noel. É em formato de trem. Feito de... Madeira. É isso aí, meu povo. O canal Moleco Offer é o canal mais diverso. Vai dar uma volta na cidade agora? O Marcelo é que vai estar mais bonito. De onde é? Vamos pra Santuário Mãe Rainha. Santuário Mãe Rainha. Acompanhado da namorada. E a Jô de Bola. E o meu amigo também é de lá? Marcelo. Marcelo Alagoas. É o palco. Tive o Marcelo umas quatro vezes esse mês passado. É isso. Vai dar uma voltazinha pra conhecer a cidade. É isso. E essa máquina aqui, quanta cilindrada? 411. 411? Sim. Aí tem um barulho de uma moto bem mais. É. Não é? Pra quem curte moto, velho. E pelo jeito é bem confortável, com o banco é largo. Não é o banco, não é? Não é o banco, não é? Agora tem umas que você senta, parece que tá montado em cima de um pedaço de pau, velho. Vamos ver a saída do menino aqui. É isso aí, pessoal. 18º encontro de motociclista aqui em Garanhuns. Nós do canal Boneco Afroso estamos aqui gravando pra vocês. Vai lá, garoto. Vai lá, meu amigo. Tchau. Até mais tarde. Isso aqui, pessoal, é um vídeo bônus. Como o nosso canal tá parado. Então nós temos que tá gravando alguma coisa pra mostrar pra vocês aí. Ok. Ok. Olha o Top Fest, pessoal. Garanhuns é o palco. Tamo junto. É isso aí, galera. Mais tarde vai ter aqui uma festa top aqui, viu? O pessoal almoçou. Não vão querer fazer o passeio. Quero ficar descansando um pouco agora. E a gente respeita que eles estão no momento de lazer deles, né, pessoal? Fala, galera. E agora chegou a hora mais esperada, viu? A hora da refeição. O almoço vai ser servido aqui, né, Guará? Vai. E as responsáveis pelo almoço são essas mulheres aí, né? É. Parabéns a vocês que estão aí à frente da culinária, né? Quem se dedica e faz com carinho a comida pra esse pessoal todo. Deus abençoe vocês. Vamos pedir adeus, sorte. Muito claro. Muito claro. E aí, galera, ó. Xerenzinho pra gente que é aqui do Nordeste. Nós gostamos muito de xerém com leite, xerém com galinha, xerém com boi, arroz, macarrão, cuscuz, salada. E tem mais o que aí nesses tachos aí, Pião? Feijão verde. Ó, feijãozinho verdinho. Tem uma galinhazinha aqui, ó. Uma não, tem uma outra. Uma só não ia dar, não, pô. E é isso aí, nós do canal Boneco of Wood estamos sempre nos melhores eventos. Com os melhores participantes. É nóis. Ai, obrigada. Fala, galera do YouTube. Pessoal, nós estamos aqui em Galinhões para o 18º encontro de motociclistas. E alguns integrantes já chegando aqui, pessoal, com as suas máquinas. Esse vídeo é um vídeo que foge da nossa programação, da nossa grade de programação. O nosso canal é um canal off-road 4x4. Mas hoje nós estamos aqui em Galinhões para estiverem aqui o evento do nosso amigo Gilberto Guará. Vamos afinar aí, viu? Pessoal, aí vem em peso, viu? Vem gente de todo campo. E aí? Isso aí, cada uma máquina mais potente que a outra. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Recife, seu nome? Ademar do Recife. Ademar do Recife. Tua moto é o que, Ademar? É o África Twin. África Twin, mil e... Mil? Mil cilindradas. Ingeriu o cara e saiu de lá pra cá. É. É um prazer ter vocês aqui. Prazer. É isso aí, gente. E aqui estão as bandeiras dos clãs, né? Dos clubes. Abre a bandeira aí, fião. Passa aí na fita. É isso aí, pessoal. Paraíba. Isso. Isso. Muito bom. Paraíba, eu conheço um bocado de coisa. Bacana presença. Fala aqui da sede aqui. Bahia? Ah, a pontinha da... Você é Bahia, é a sua bandeira? A minha é essa aqui, ó. A sede é na Bahia. Areia, Paraíba. A sede é na Bahia, mas nós somos a facção Paraíba. Facção Paraíba. Isso. Resilência Motoclube. Inclusive, hoje está acontecendo até um evento lá também. Exatamente. Não é isso? É. Do Jeep Club, né? Fala, amantes do off-road. Amantes do motociclismo. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo fora do nosso padrão, beleza? É, 18º encontro de motociclistas aqui em Garanhuns. E nós do canal Boneco Off-Road viemos filmar algumas cenas para vocês. Vai ter um passeio bem top aqui. E a gente vai filmar essa galera top aí, gente. Chegando direto da Paraíba, de Alagoas, de todo canto. E nós estamos por aqui filmando para vocês. E o palco é esse, pessoal. Garanhuns, Maria Rita, recepções. Nós do canal Boneco Off-Road, como sempre, nos melhores eventos com as melhores pessoas. Aqui, pessoal, tem motociclistas de toda parte do país. Aqui, ó. Motoclube Ticrido. E é isso aí, pessoal. Mais um belíssimo evento. E é espaço para a família também, pessoal. Os esposos e as esposas, para os filhos. Para participar desse evento maravilhoso. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Guará. Motoclube Garanhuns. Motocasal também é show, gente. Vai, vem embora, vem embora. Vai, vai. Acaba de chegar o Guará agora com o entretenimento mais esperado da festa. A hora da alimentação, né, Bruno? Não, agora não. Daqui a pouquinho. Não, daqui a pouco, né, Bruno? Fala, galera do YouTube. E agora, pessoal, é para valer. Décimo oitavo encontro de motociclistas. Motofest aqui em Garanhuns. E já tem alguns participantes aqui que vão participar dessa festa maravilhosa. E nós do canal Boneco Off-Road estamos por aqui, gente. filmando algumas cenas para vocês. Espero que vocês gostem. Pessoal, se inscreve no nosso canal, dá o joinha. Pessoal, aqui, ó. Alguns participantes aqui desse maravilhoso evento. Nossa amiga ali saboreando uma melanchinhazinha. Alagoas. Iapia. 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 Iapia Alagoas. Nossa amiga aqui de Recife. Essa turma daqui, de onde é? Aqui Campina Grande. Areia Pb. Areia Paraíba. Muito bom, muito bom. Muito bem-vindos. Aqui o pessoal comendo uma bananinha, uma melanchinhazinha, né? Para nutrir o corpo, né? E saco vazio não fica de pé. É isso aí, gente. Os casais aqui em clima de romance. Tem uns abraçados, outros percente celular. E nós dois. Estamos sem ninguém. É isso aí, galera. E aqui, meu amigo, esse cara aqui é de Garanhuns. Conheci aqui hoje. Como é o teu nome, Gato? Zezito Rosa. Zezito Rosa, velho. Esse cara aqui é top. Zezito Rosa, nome de macho, né? Aí aqui, pessoal, é a entrega dos kits. No caso aqui, está sendo efetuada a compra e entrega dos kits para esse magnífico evento. Cadê Guará? Cadê Juscelio? Juscelio Guará, cadê você, garoto? Fala comigo. Aqui mais alguns integrantes. De onde vocês são? Recife. Recife também, gente. Recife em peso aqui. E o amigo? Recife. Recife, capital. Como o Reginaldo Rosa já falava, é a capital mais querida. E aí, Guará, como é que você está, meu irmão? Bom? Está tranquilo. Está satisfação estar aqui no seu evento, viu? A gente é que agradece. Fica para cá para pegar aqui. Isso. É o 18º. A gente está completando 25 anos. 25 anos já de história com... É, a gente é o dia 29 de novembro, de 98. Começou, mas oficial, essa é a 18ª, né? É, do evento. Do evento. Mas vocês sempre tiveram o clube aqui. Começou em 98. É interessante porque há 25 anos atrás eu usava esse colete. Esse mesmo colete? Não, mas já... Aquele já foi. Aquele já foi, né? Mas a gente há 25 anos atrás, a repente, usava o colete. E principalmente eu, né? Quem não tinha assim muita gente, quem hoje? E a gente era muito perseguido. A gente montou uma seda ali no Polo Heliópolis. O sinal era a polícia investigando. Porque o sinônimo de motociclismo era gangue, né? Eles vêem como maloqueiro, né? É, mudou muito, mudou muito. Hoje você vê criança, famílias. Aqui eu presenciei algumas famílias. A religião entrou dentro também do motociclismo. Então a gente passou um tempo, de 25 anos atrás, não conhecia não. Num raio de mil cantos aqui, eu andava de colete, ninguém nem sonhava. Hoje mudou muito. Guará, eu quero... Melhorou, né? Eu quero parabenizar você por esse evento máximo. Obrigado pelo convite pra gente vir fazer essa filmagem aqui, que pra mim é show de bola. Eu gosto. Foge do meu meio, que você sabe que o meu meio é 4x4, é off-road, né? Mas é interessante, a gente tá quebrando um tabu aqui, olha. O ano passado eu vim falar com o Aldo, que o tema dele aqui é forró. Aí o ano passado eu comecei com ele pra gente fazer o evento. Aí ele disse, não, porque não dá, não é o tema da gente e tal. Mas esse ano ele abriu a mente e viu que o motociclismo pode entrar em qualquer lugar. Não tem problema. Ele gostou, já quer marcar pra o ano que vem. A gente só teve um problemazinho por questão de data, porque a gente... Nossa data é final de novembro, 24, 25 seria. Aí eu vim pra cá falar com ele, pra gente fazer esse evento. Aí teve que anteceder uma semana e infelizmente bateu com Campina Grande, bateu com Belo Jardim. Mas a gente não podia deixar de fazer o evento, porque ia pra dois anos sem fazer o evento. O pessoal esquece da gente, pra gente parar de... É, o ano que vem nós vamos colocar a mesma data que a gente sempre colocou. E, como é que se diz, a gente teve um problema no sentido de que a gente fez no ano passado na ABB. A ABB hoje é uma instituição que tá parada. Não tinha movimento nenhum, a gente foi pra lá, ressuscitou. Aí quando foi esse ano, eles vieram cobrar 10 mil reais. Cresceram muito hoje, achando que a gente ganha dinheiro com isso. E se não ganha, a gente faz. Na verdade, quando empata é bom, né? Não, é. Na verdade é isso. Todo evento a gente gasta um trocado do bolso, mas fica satisfeito que aqui é um encontro de amigo, de motoclube. Não é um evento grande, não é um festival de inverno, não é uma coisa assim não. De outro mundo não. É um encontro de amigo, de família, que a gente comemora todo ano. A gente não tem apoio político, a gente, a prefeitura isenta. É só vocês e vocês mesmos, só a turma do motociclismo. A gente, o comércio, o comércio, compra as camisas, nos ajuda. Então, esse ano a gente veio pra cá e o ano que vem a gente se organiza novamente. Porque tem muitas instituições aí que acham que a gente vai ganhar dinheiro. A entrada é um quilo de alimento, a gente não cobra. É pra ajudar, né? É. Guará, obrigado por sua participação aqui no nosso canal, por falar com a gente. Parabéns por essa festa, velho. Não deixa a bandeira cair. Não, a gente deixa não. Eu já tô com uma média de 150 eventos realizados. A gente é o único motoclube que defende a cultura, o esporte e o motociclismo. Que a gente atua na área de trilha, de motocross, com muitos anos a gente fez. De vez em quando é que faz, entendeu? Aí, hoje a gente tá nessa área do motociclismo, estamos viajando muito, levando o nome da nossa cidade. O trabalho, eu trabalho com essas camisas. Ô Gilberto. Pra ver pra empresa, pra vários eventos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Muita gente confunde motociclista com motoqueiro, não tem nada a ver. O motociclista é um, o motoqueiro é outro. Eu acho que é assim, o motoqueiro, o motoboy, o mototáxi, é o dia a dia, é o trabalho, né? O motociclismo é... É o lazer. É o lazer, é a irmandade, entendeu? Eu vou lhe dar um exemplo. Tem um amigo nosso do Ceará, que a filha dele vinha de Maceió, acidentou no carro. Aí o pessoal de lá ligou pra mim, nem me conhecia. Olha, dá um apoio aí, minha filha se acidentou. Mas ela não teve nada, aí tinha ido embora. Ficou o carro dele aqui, a gente consertou, ajeitou. E resolveram, né? Resolveu. Então a mesma coisa é, lá no Rio de Janeiro, pra ser uma peça da minha moto, o irmão já foi lá, ajudou. Então, hoje, o motociclismo é isso. É a irmandade, é a irmandade, é a gente tá pra se ajudar, entendeu? E a questão motoqueiro, é motoboy, hoje é o dia a dia, é o trabalho. Aqui é só o trabalho e o lazer, aqui é o lazer, e lá é a irmandade. Gilberto? Juscelio. Juscelio, muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu troquei o teu nome direto, me chamando de Gilberto. Não, mas a gente vai se falando, vai acompanhando, tem quatro bandas pra se apresentar. Pronto, não, no decorrer do dia aqui, a gente vai brincando. Deixa eu ver esse pessoal de um dia aqui. Vai vir um almoço também, pode. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia. E onde vocês são? Recife. Recife, tem muita gente de Recife aqui, vieram prestigiar o 18º encontro de motociclistas aqui em Garanhão, né? Climazinho bom, o Machado dá uma olhadinha na festa, né? Que tá muito bonito. Já é o terceiro ano que eu tô aqui e sempre show. Muito bom, parabéns pra vocês, que Deus abençoe e conserve a gente sempre assim, nesse espírito bom de aventura. Amém, amém.